Boa noite netinhos da vovó Neuza S&M Pressione o sininho Para receber todas as notificações da vovó Neuza S&M Aqui na plataforma, assim ela vai recomendar os vídeos da vovó Boa noite netinhos e netinhas da vovó Neuza S&M Boa noite Relaxe Relaxe Tudo bem com vocês? Espero que sim Com a vovó está tudo bem Ah claro, gostaria de todo dia estar gravando o vídeo Mas ando com uma coerinha, um monte de serviço Mas tudo está certo, no tempo certo Com a vontade de Deus e com muita alegria no coração e muito amor para vocês Eu passo com o maior carinho Ah, você é inscrito no canal? Que bom! Ainda não é? Está esperando o que? Se inscreva no canal Tem muitos vídeos aqui já feitos por mim Para você dar uma maratonada Não perca o tempo Divulgue, compartilhe se possível Deixa o like, deixa o like Deixa o like, deixa o like, deixa o like Um beijo para todos vocês Também para o engajamento do canal Deixa monges Pode ser de corazonzinho Tuque, 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 tuque Carinha feliz Estrelinhas Óculos da vovó Aproveitando Quanto mais visualizações Melhor para mim A plataforma vai entender Que os vídeos estão sendo bons Então Divulgue Visualize É muito bom Hoje é pedido da Rafa Underline Guilhermino Rafa Underline Guilhermino Rafa Underline Guilhermino Ela falou que adora Quando pintia o cabelo Dela Sons De creme Cegador Acessórios São os temas Preferidos Dela Então É Que nós vamos agora Fazer Um roleplay Bem gostoso De Cabeleireira Cabeleireira Os que gostem Curtam Relaxem 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 Eu vou começar Dando uma olhada No seu cabelo Se você tem problema de luz Fecha os olhos E vou olhar Para ver se tem duas pontas Nesse cabelo Ele está muito legal Algumas pontinhas a mais Eu vou dar uma cortadinha No seu cabelo Tá bom Nós vamos dar uma cortadinha Dá licença Tirar só um dedinho Para tirar essas duas pontas Tchau Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Deixa eu dar uma olhada agora Ótimo, 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 ótimo Vou dar uma leve esculpadinha Pra ver se tá tudo certinho O Dugger Vandana tá passando Ótimo, ótimo, ótimo Então agora nós vamos lavar o seu cabelo Tá bem? Lavar, lavar, lavar Vou usar esse clima aqui pra lavar o cabelo Tem muita água Muita água Está boninha Mais, mais, mais refrescante Porque tá calor, né? Então vamos lá Dá licença, você me permite lavar seu cabelinho Ai, que bom Então vamos lá Tchau, tchau 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 magatama é uma magatama nos cadernos é essa de rádio rádio mesmo todos os picados de rádio e o cabelo mais um pouquinho sempre é bom os brigadeiro do cabelo é muito bom Espegar é muito bom Faz bastante espegar Vai fazer bastante massagem Vai fazer bastante espegar Mais bem Então eu vou deixar aqui Primeiro branco Picando o peito Eu vou pegar o peito Eu vou pegar um peito Se eu não me lembro Você vai pegar esse peito O peito Tô vendo o teu cabelo tá com um pouquinho de caspa Vamos agora, deixa eu te fazer um tratamento O vinagre de maçã Muito bom o vinagre de maçã Vocês sabiam Tem muitos anti-caspa Muitos produtos caros Mas o vinagre de maçã Você vai pagar um pouquinho mais caro Tudo vinagre que você usa na sua salada Mas é pouca coisa, uns 10, 12 reais Dependendo do estado, pode ser mais ou menos Mas ele é excelente pra combater a casa Desde o teu cabelinho O teu couro cabeludo não tem uma ferida Não tem uma irritação Você pode usar, senão vai arder, né? É, então É muito importante Porque caspa é uma coisa chata, né? O vinagre de maçã você põe duas colheradas Então eu vou a olho aqui, tá bom? Vou passar no seu couro cabeludo Vai fazer bastante massagem Bem delicadamente, sem arranhar Sem ser massagem com unha Só com a mão Só com a mão Bastante Mas deixando a ventilação A gente se tá feito por uns 3 minutos 3 minutos E aí? E aí? Como é que você irá? Com quantos? Com quantos? Vai passando o tempo? Ah, você foi pela festa? Que legal! E você, Rafa Guilherme? Já está gostando? Já foi pra escola? Então já começaram Olha o seu cabelo Pra tirar o... O vinagre de maçã, né? Meu amor O vinagre de maçã Vou me enxaguar aqui Isso Ótimo Ótimo, 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 ótimo Vamos enxaguar aqui Agora Eu vou passar um condicionador Mas só nas pontas do cabelo Porque você não pode colocar Você não pode colocar No... No condicionador Nas pontas do cabelo só Então Se você passar no couro cabeludo E Não enxagua bem Para a cultura E volta toda a gaspa Então o importante É sempre passar O condicionador O creme A máscara Sempre nas pontas do cabelo Isso mesmo E aí? Como é que foi Seu primeiro dia de aula? Que legal Que bom Fico feliz por você Então Nós vamos enxaguar, certo? Bem enxaguar Isso, isso, isso Vamos enxaguar agora, tá bom? Fecha o olhinho Fecha o olhinho Fecha o olhinho, tá bom? Ótimo, ótimo, ótimo Muito bom, muito bom Agora Feito isso Eu vou secar bem O seu cabelo Você fechou o olhinho, né? Então vamos lá, dá licença Pensa Secando bem o seu cabelo Bem secadinho Ótimo, ótimo, ótimo Agora nós vamos usar O secador Para secar seu cabelo Com direito a treta sonora E eu vou já Secando e fazendo chapinha, tá bom? Eh! Tsh! Tsh! Tchucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc uns bobs assim no seu cabelo pra ir secando já com o secador pra ficar bem encaixadinho assim igual o meu opa, o bolo criou feito, tá pulando aqui então vamos lá, vamos lá vou fazer assim, ó assim eu vou enrolar, ó vou enrolar no seu cabelinho igual a vovó tá fazendo aqui, ó e vou colocar o bobinho em você, tá bom? você me permite então dá licença aí agora eu vou fazer a secagem não sei quem tanto tem uns humildares aí que eu vou jogar um pouquinho de spray pra poder fixar mais esse cabelo roladinho, bob pode, 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 pode agora vamos lá muito bom, muito bom deixa eu ver ficou ótimo, você gostou? está linda, linda, linda todos lindos, tratados, cabelo vai estar protegido não pra combater a caspa sempre usar uma vez por semana o vinagre de maçã excelente está maravilhoso eu gostei e você? achei que está radiante seu cabelo ficou perfeito agora amanhã você vai estar linda linda pra sua seu segundo ou terceiro ou quarto dia da aula não sei, alguns começaram já uns três dias hoje é o segundo dia pra outros é o primeiro boa aula bom retorno às aulas sim, a vovó está sempre aqui orando por todos vocês pra que o anjo da guarda não conte muito bem de vocês até bye bye soninho soninho relaxe relaxe tchau ficou maravilhoso lindo, 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 lindo